Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo antes da mim? Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo antes da mim? Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero, tenho dentro de mim pra te dar É só você querer a estar Pois não é ilusão, tem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa te amar Deixa te amar Deixa te amar Deixa te amar Amém